A Assembleia Legislativa do Rio concedeu a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, ao jornalista Cláudio Magnavita. A cerimônia, realizada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, contou com a presença de diversas autoridades e admiradores do trabalho jornalístico de Magnavita. A homenagem foi concedida pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, com coautoria do deputado Munir Neto. Bacelar destacou e elogiou as contribuições de Magnavita para o jornalismo brasileiro. Eu fico muito feliz aqui para a TV Alerj estar podendo contemplar a maior honraria da casa para o companheiro Cláudio Magnavita, por todo o seu trabalho e brilhantismo enquanto jornalista, e reestruturando e trazendo um jornal centenário que é o Correio do Amanhã. Eu acho que isso só mostra o respeito da instituição Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para com todos os jornalistas, a gente não abre mão de ser criticado, de ser elogiado, porque esse é o papel da imprensa, mas dizer que a Assembleia hoje, em nome de todos os deputados, é um grande prazer do jornalismo brasileiro, em especial desse companheiro Magnavita, que tem feito um trabalho indiscutivelmente relevante, um jornal de mega importância centenário, que é o Correio do Amanhã. Então, me sinto muito ilusongeado por essa homenagem para o Magnavita. Magnavita foi responsável por reestruturar o jornal Correio da Manhã, criado em 1901 no Rio de Janeiro. Em 2019, o jornalista consolidou a nova fase do jornal, com o objetivo de manter a tradição histórica, de registrar os fatos de hoje para serem lembrados amanhã. O Correio da Manhã tem uma tradição de ser um jornal que sempre foi um jornal opinativo e em defesa de alguns princípios, entre eles a liberdade de opinião. Essa homenagem eu agradeço muito ao deputado Rodrigo Bacelar. A medalha Tiradentes é a maior honraria do Estado, foi otorgada pela Casa do Povo, e nesse aspecto o jornal se parece muito, porque o jornal é o jornal do povo. O nosso grande leitor é o nosso verdadeiro patrão. O governador do Rio também participou da cerimônia e comentou o papel democrático exercido por Magnavita à frente do Correio da Manhã. Fique claro aqui o seu papel de isenção. quando tem que criticar, critica, quando tem que defender, defende, quando tem que elogiar, elogia. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, a política e o Brasil precisam menos de polarização e mais de informação, menos de fake news e mais de opiniões construtivas. vivemos num mundo hoje, infelizmente, onde simplesmente dar pancada no outro é sinal de popularidade. Enquanto a gente sabe que o que a gente precisa é de exercer a verdadeira democracia, que é a democracia do contraditório, do diálogo, da capacidade de entender que não é a luta do bem contra o mal. Durante a cerimônia, o deputado Rodrigo Amorim também entregou para Magnavita o diploma do prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Jornalismo, que reconhece profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da imprensa no estado do Rio. É uma festa aqui no Palácio Tiradentes, importante o nosso reconhecimento à liberdade de imprensa. A gente vive num momento que a gente precisa valorizar cada vez mais a liberdade. A liberdade de imprensa faz parte disso. A entrega de uma medalha, a entrega do prêmio do diploma Barbosa Lima Sobrinho, para o veículo de comunicação, para o Magnavita, Cláudio Magnavita, que tem sido um protagonista na noite festiva na Assembleia Legislativa e merecida homenagem ao Cláudio Magnavita e ao Correio da Manhã. Após a sessão solene, foi inaugurada a exposição das primeiras páginas históricas do Correio da Manhã, com registros de fatos que impactaram a sociedade neste 123 anos do jornal. A exposição fica disponível para visita do público até o dia 30 de junho, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. O registro jornalístico do hoje será, no amanhã, o registro histórico do ontem. E aqui é a comprovação disso. Você passeia pela história do Brasil no último século, que, inclusive, momentos como o Homem na Lua, a morte de Vargas. Tem um painel muito interessante, que é um painel que tem a coroação da Rainha Elizabeth e a morte da Rainha Elizabeth. Quer dizer, o jornal fazendo esse registro, essa viagem no tempo. Aquelas pessoas que gostam do bom jornalismo, estudantes de comunicação, devem vir aqui fazer essa viagem no tempo, porque mostram a força de um veículo e, sobretudo, a importância do jornal impresso. Porque o jornal impresso permite isso. Ser essa cápsula do tempo que registra de forma permanente o que está ocorrendo. E isso nos permite, anos depois, ter uma perspectiva histórica muito importante do que acontece no mundo, na humanidade. Legenda Adriana Zanotto